Olá pessoal, Fábio de volta, eu estou em Milwaukee e eu vou fazer um vlog com vocês agora porque eu estou indo ali comprar um... estou indo jantar que eu estou muito cansado então eu estou aqui do lado de fora do hotel, está um pouquinho frio ainda bem que eu trouxe essa blusa porque estava calor em Nova York e aqui em Milwaukee é frio, eu estou indo comer porque eu estou morrendo de fome galera, você sabe que eu estou com fome quando uma coisa dessas acontece eu tinha que escolher entre malhar e comer e eu escolhi comer porque eu estou com muita fome e tem um restaurante aqui, que é onde eu estou indo está vendo o hotel aqui atrás? tem a piscina aqui, tem um lago aqui não sei se dá para vocês verem, o lago está meio escuro tem um outro lago aqui desse lado e voltando ao assunto esse restaurante que eu estou indo chama The Machine Shed é um restaurante que toda vez que eu venho para Milwaukee eu como nesse restaurante ele é um restaurante temático então todos os garçons e garçonetes eles vestem macacão, xadrez, tipo bem caipira mesmo chapéu, é um negócio muito legal a única coisa que eu não gosto desse restaurante, eu vou falar é que quando você pede as coisas, eu tenho mania de fazer o pedido que está no cardápio e mudar tudo, eu quero um queijo diferente, eu quero uma carne diferente, eu quero a carne feita de uma maneira diferente, um molho diferente e aqui eles não deixam, aqui eles são bem caipira mesmo, você fala assim para eles eu quero, eles falam assim, não, você vai comer o que tem no menu e acabou então a última vez que eu vim eu pedi um queijo diferente, a menina deu uma resposta para mim que eu nunca mais pedi nada diferente mas a comida é muito boa, a comida é muito boa e vocês vão, eu vou mostrar para vocês até mais continuando a conversa, porque eu não expliquei o que significa Machine Shed só falei, 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 tô feliz né falei do restaurante, mas não falei o que significa Machine Shed, Shed aqui é como se fosse um... aquelas casinhas de fundo que o pessoal tem nas casas para guardar tranqueira, para guardar corta grama, limpador de neve, isso e aquilo então o nome do... é como se fosse um estábulo é por isso que é temático assim, bem caipira, porque é bem... aqui a gente chama de redneck é bem caipira mesmo, né, é um estábulo então eu tô indo comer no estábulo minha mãe sempre falou que eu era um cavalo, aí ó, tô indo comer no estábulo aqui é uma caçamba de feno uma caçamba de feno cocina, tem... esse negócio de flor aqui, tem aquele negócio de muê café é tudo temático, né aqui tá falando, é, quem criou, um restaurante e ali tem aquele moinho de vento muito poderoso, mano então vamos entrar aqui, vamos ver sabe o que é que cheira aqui? Cheira casa de fogão a lenha quando eu nasci, onde eu cresci, a minha avó tinha um fogão a lenha e eu adorava comer um peito no fogão a lenha e esse... ah, tem um fogão a lenha aqui, é por isso e tal, cheira fogão a lenha tá subindo todo, mano tá vazio, é lógico, né, porque eu cheguei aqui às 9 horas da noite quem come 9 horas da noite? Ninguém não sei se vai dar pra você ver o mozinho aqui de xadrez, atendente como eu disse, tudo diferente e o meu carro também, acho que é isso que vai me servir cara, eles têm fígado de frango preto você sabe que o restaurante é caipira quando eles servem fígado de frango preto fígado de frango preto, parece trava-língua eu acho que eu vou experimentar um dia de petisco eu vou experimentar, fígado de frango preto acho que eu nunca comi, acho que eu não comi no coração fígado não moela não, moela não ah, depois eu falo com vocês, tchau como a cozinha aqui fecha às 9 horas e eu te falei que esse restaurante é um restaurante bem, bem caipiro o rapaz veio aqui e falou assim que se eu não fizesse o pedido agora ele não ia trazer minha comida e eu tô morrendo de fome então eu pedi um bife com batata doce e farofa nem sei o que vai sair mas a comida aqui é boa então eu confio no pessoal eu sou engraçado do jeito que eles falam você lembra quando você ia comer na casa da sua avó e do seu avô e ele fala, comita na mesa se não comer eu vou tirar a comida e acabou bem disso mesmo vou comer um bife vou comer um bife vou comer um bife com nem sei o que vem vem um negocinho em cima da cor um bife com farofa e batata doce vamos lá, mais caipirice uma coisa que eu já percebi é o copo olha o copo que legal esse copo aqui é tipo aqueles copos de maionese não é um copo, ele é aqueles potes de maionese de antigamente que você terminava a maionese, lavava e usava como copo e aqui tem o que eles trazem para a gente ir comendo enquanto a comida não chega então esse copo é uma delícia mas aqui ó, queijo coalhado um bolo de cenoura manteiga, repolho então é bem caipira mesmo então vamos experimentar a comida né porque eu estou morrendo de fome e vai ser uma delícia já que eu estou no restaurante caipira come pra mão né quando eu fui xingado a última vez o que aconteceu foi o seguinte eu pedi para trocar esse queijo porque eu não queria queijo palhado queria queijo blue cheese e a menina falou que ou eu como o que eles oferecem no menu ou eu não como eu gosto de ser abusado né mas olha só agora quem me conhece sabe que eu adoro peijo falhado olha o que chegou carne com farofa dentro com vegetais com batata doce com... o que é isso? não gosto doce não sei o que é mas estou com tanta fome que não importa e é isso que eu pedi porque a cozinha ia fechar vamos ver se está bom comer vai acabar a bateria então vamos ver se está bom vamos experimentar Gordon Ramsay Gordon Ramsay nossa tem que cortar não vai dar vou comer com uma mão só é carne tem que cortar caramba deixa eu ver se tem que concentrar alguma coisa aqui né hummm que molho que é esse? molho de queijo? molho de catupiry hummm muito bom é lógico que é molho de queijo eu estou em Milwaukee terra do queijo não é farofa é aquele negócio que ele põe dentro do frango dentro do peru como chama aquilo lá? é aquilo nossa deixa eu comer aqui vou usar as duas mãos a faca que eles te dão para comer parece uma espada estou me sentindo rimenta essa faca vou experimentar hummm muito bom nossa muito gorduroso mesmo muito bom eu sempre tenho que colocar de feira na comida hummm vou trabalhar com licença pela falta do meu filho tchau ficou muito frio aqui no restaurante agora nos últimos 5 minutos alguma coisa me diz que eles desligaram o aquecedor só porque eu vou embora e eu estou sozinho aqui e eu cheguei aqui 5 minutos antes de fechar a cozinha e eu acho que é isso que eu vou embora não sei é tudo bem tudo bem tudo bem eu estou esperando um espaço para o poteco agora sim, definitivamente tudo bem então ele veio aqui para encastar tudo bem eu acho que eu vou embora mas eu não vou não porque eu vou ficar calçado aqui tem barata aqui ainda mas eu tenho um monte de coisa aqui e depois vou malhar tchau você já se sentiu enganado? esse vlog é para o pessoal do Brasil então se você fala que nunca se sente enganado você está mentindo porque você tem um governo que te engana toda dia porém eu me senti enganado agora olha só essa batata estava bonitinha né? daí eu aperto não tem nada dentro dela não tem nada dentro da batata que merda é essa? não tem nada dentro da batata eu achei que ia me esbanjar de comer aqui paguei por ar né? a melhor batata doce que eu já comi na minha vida a melhor batata doce não tem cara de boa não mas está uma delícia eu não sei nem está com gosto meio que de canela nossa melhor batata está com gosto daqueles doces de batata doce que tinha no mercado muito deliciosa essa batata muito 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 nossa até cheira nossa que delícia pessoal dá para acreditar? tudo aquilo que eu comi vocês viram olha o preço R$16,81 não tem é imbatível isso né? imbatível olha que interessante eles tem as coisas de cozinhar aqui sabe? as coisas bem não rústicas mas as coisas de 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 fazenda mesmo cozinhando e fazendo todos os itens de decoração de fazenda conforme a gente vai saindo aqui tem tudo tem as camisetas também tem o bar do outro lado mas eles estão fechando então eu tenho que ir embora e aqui desse lado tem o barrio de Chaves tudo bem, obrigado tenha uma boa noite eu vou eu vou dormir é uma boa ideia eu estou tão cansado eu vim aqui e eu vim aqui às 8h30 e eu estou tipo eu preciso ir para a máquina antes de abrir você conseguiu eu fiz eu estou muito feliz agora eu estou pronto eu sei eu vou então é isso aí galera tá frio tá frio demais tá escuro eu tô voltando pro hotel meu hotel tá aqui atrás do outro lado da rua e eu tô muito satisfeito que eu consegui comer no Machine Chat que eu queria comer nesse restaurante a semana inteira eu consegui a comida tava maravilhosa mesmo que eu tive que fazer o pedido na correria eles nunca nunca me desapontam a comida tava boa tava tudo muito delicioso aquela batata doce tava uma delícia olha acho que é a melhor batata doce que eu já comi em toda a minha vida mas é isso aí espero que vocês tenham gostado muito 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 desse vídeo tanto quanto eu gostei da minha refeição e se vocês não querem perder mais vídeos como esse porque eu estou fazendo vários vídeos das cidades que eu visito não só de Nova York mas das outras cidades que eu visito eu faço bastante vídeos também se você não quiser perder esses vídeos você se inscreve no canal clique em inscrever-se aqui abaixo desse vídeo desse vídeo aqui e daí o que acontece quando você clica naquele botão você recebe alertas no seu celular falando olha o Fabio colocou um vídeo novo vai lá assistir obrigado por assistir até mais tchau tchau